É uma lenda que jamais esqueceremos. Todos vimos que o Rei Copa saiu do Reino do Cogumelo, mas ele voltou a atacar. O Rei Copa estava de volta com o pior bando que já existiu, os Filhos do Copa. Com seus superpoderes, os irmãos Super Mario salvaram a Princesa Cogumelo e derrotaram a diabólica Família Copa. Ainda pego aqueles irmãos! Uma distribuição Mundo Mágico Super Mario Ninjas Gigantes Versão Brasileira BKS Atenção seus répteis! A reunião da Família Copa já vai começar. Mas agora só mandei os meus filhotes fazerem trapaças, bichurucas e maldades de tamanho médio. Mas já estão prontos para maior de todas as maldades. Guarda a desculpa! Mostrem o pôster do tamanho natural do sujeito que vamos capturar. É o Príncipe Hugo o Grande, o novo regente do Reino dos Gigantes. Dizem que é o maior, o mais dura, o mais corajoso de todos os príncipes. Até para um gigante. E ele é um gigante. Gigante em nada, Big Malt. Ele não é de nada. Não, Big Malt tem razão. Certo, papai rei. É o que eu ia dizer. Alguém como Big Malt ou Cote-Pai deve detê-lo. Mas alguém vai detê-lo. Vou transformar o Príncipe Hugo o Grande num pudo. Num pudo ou miniatura. Então, quem vai me trazer o Príncipe Hugo para que eu possa derrotá-lo? Mas, pai, pode ser perigoso. Será que não tem um príncipe um pouco menor para a gente capturar? Bom, Big Malt é um passo à frente. Agora vocês são os copas ninjas gigantes, mentirosos, maldosos e safados. E nada pode detê-los. Agora eu trago o meu Príncipe Hugo para que eu possa transformá-lo em pudo. Viemos assim que recebemos o seu bilhete, Príncipe Hugo. Foi o primeiro bilhete que recebemos e que era maior que o prédio do Correio. Preciso de vocês, meus amigos. Estou numa encrenca gigantesca. Prato, Paco! Encrenca gigantesca! Encrenca! O Exército Real foi derrotado por copas ninjas gigantes. Agora estão vindo aqui me capturar. Nada é impossível para os irmãos Super Mario, Alteza. Vamos protegê-lo. Esses anõezinhos não ajudariam nem a pulga real. O que você não sabe, pássaro, é que estes anõezinhos também têm superpoderes. Bem, Aluíde, vamos dar-lhe uma lição. Vamos procurar algumas superfolhas. Temos que encontrar depressa. Os copas ninjas gigantes chegarão a qualquer minuto. E agora? Salte! Eu te agarro. Que cesta, hein, Mario? Eu não te vi. O sol me atrapalhou. É mentira. Vamos fugir, Luigi. Irmão Super Mario! Dois chinês voadores, vocês não viram para onde foram aqueles encrenadores torgentos? Atrás daquela nuvem. Obrigado. Ah, esse sol não é esperto. Agora vamos voando ao reino dos gigantes para deter aqueles copas ninjas safados. Não se esqueça, Mario. Se deixar o copa tocar em você, vai perder os poderes. Ai, estou morrendo de medo. Deixe-os em paz. Eu já vi muito mochilinho feio, mas esses são os piores. É, eles são tão feios quanto os irmãos Mario. Eles são os irmãos Mario. E se você não soltar a gente, você vai se arrepender. Errado, cogumelo bobo. Eles vão se arrepender. Ah, um furacão de bafo de rap. Eu estou frito. Agora perdi meu super poder e sou apenas o velho Mario. Eu também, Mario. Me pegaram. Eu adoro ser copa. Ah, não pode me expulsar. Eu sou um papagaio real. Você é um chato real. E precisamos da sua ganhola para os nossos prisioneiros. Ah, não. Não feche essa porta. Temos que pôr o Mario aí dentro. É, tem que me pegar antes. Rápido, tire a gente daqui. Saia de cima de mim. Saia de cima de mim. É a nossa única chance de salvar o Príncipe Hugo e os meus amigos. Eu não saio daqui sem a minha gaiola. Minha vida está naquela gaiola. Meu pôster do grande pássaro. A minha coleção de quadrinhos. O verme extraterrestre. E tudo mais. Ah! Eu vou recuperar a sua gaiola real. Você promete? Prometo. Vou, pássaro. Vou. Grande coisa. Ainda temos o Príncipe Hugo e mais três prisioneiros que o Papai Reinal havia pedido. Isso mesmo. Vamos voltar ao Castelo Copa para que o Papai diga como somos espertos. Finalmente vocês fizeram a ruindade digna de um copo. Estou orgulhoso de vocês, meus filhotes. Agora vocês vão ver por que eu modestamente me denomino um gênio. Gostou, Pudão, mãos à obra. Ovel! Oh, não! Padre Príncipe Hugo! São os pequenos prazeres da vida que alegrem o copo. Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Agora que meu plano brilhante está concluído está na hora de vocês crianças voltarem ao tamanho normal. É tão divertido ser copas ninjas gigantes, mentirosos, maldosos e sapatos. Não podemos continuar assim e capturar mais alguns reinos. É uma ideia cruel, feia e repugnante. Eu adorei. Usarei o bastão ninja mais tarde. Vem! O copo é mal companheiro. O copo é mal companheiro. Eu não consigo abrir. Não faz mal, princesa. Tem um jeito de enganar o velho copa, mas vocês precisam me ajudar. Prestem atenção. O copo é mal companheiro! Então, qual é o reino que nós, os copo ninjas, vamos conquistar primeiro? Reino da água. Reino do deserto. Silêncio, filhotinhos. O rei aqui sou eu. Eu decido que reino vamos invadir primeiro. Você não vai invadir lugar nenhum, seu mau caráter. O quê? Solte, meus amigos, e transforme o príncipe Hugo o Poodle em príncipe Hugo o Grande. Senão eu... Tenão o quê, encaradores? Solte, meus amigos, que eu volto terça-feira e aí te conto. Peguem ele, filhotinhos. Isso é horrível. O copo é tão mau. Aposto que vai transformar o Mario num Poodle miniatura também. É uma grande ideia, princesa. Você e minha cara me deu. Uma ideia maravilhosa. Eu sempre quis ter dois Poodles. Funcionou, princesa. O copo não percebeu que foi enganado. Ei, quem andou brincando com meus bastões? O Mario Ninja Gigante. Bom, digno, honesto. Eu mesmo. Você é um head-bandado, sweat-bandado, underhanded ninja-man. A tough-talking, fast-walking, to a stocking ninja-man. Quick-hearted, ninja-man, we're gonna catch you, yeah. Vamos, príncipe. Vamos chutar esse tal copo. Caraca, isso não é justa. É, eu gostaria de salvá-los, filhotinhos, mas eu me lembrei de uma coisa. Eu tenho uma hora marcada no Salão de Beleza em Outra Dimensão. Tchau. Espere para lá. Mas é bugia também. Obrigado, Mario. Foi um favor enorme salvar o reino dos gigantes. Ora, imagine, príncipe. É uma felicidade vir-o de volta ao normal. Olhe, Mario. Acho melhor você voltar ao normal. Minha gaiola! O Mario estragou a minha gaiola! Você prometeu que devolveria a minha gaiola! Mas eu devolvi, quase. Eu e Luigi vamos consertar. Muito bem, seu Mario. Trate de consertar a minha gaiola. Senão você vai se arrepender! Era só o que faltava. Um papagaio ninja gigante, furioso e berrador. Ah! Tchau, tchau.